Um pobre seco à beira de uma estrada Envolto em trapos, trevas e desdém Pedi a esmola de alma angustiada Veio Jesus e trouxe a luz e o bem Ao vir Jesus, a tempestade cessa Ao vir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão O vir Jesus A tempestade cessa Ao vir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Hoje também, ó pecador, depara Em Cristo o livramento da aflição Em meio à tentação que o destroçara Veio Jesus e trouxe a salvação Ao vir Jesus, a tempestade cessa Ao vir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão O que é sim? Omändern a negra escuridão Ouve Jesus, as lágrimas se vão